E antes dos nossos intervalos, vamos falar da São Geraldo, a marca genuinamente cearense do jeito que o nordestino gosta. Além de uma grande empresa, é também referência cultural na região do Cariri e reconhecida como um sabor do Nordeste. A dedicação com qualidade vai desde a colheta da fruta até a distribuição para que chegue à sua mesa. O refrigerante de caju mais amado do mundo, São Geraldo, o sabor do Nordeste.